Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os pacientes com Parkinson vão contar com novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde atualizou o tratamento para a doença. Entre as novidades terapêuticas está a indicação dos medicamentos rasagilina e clozapina. A oferta desses remédios vai proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes com transtornos associados à doença. Hoje o Parkinson afeta 200 mil pessoas no país. O governo decidiu incluir o aproveitamento de águas fluviais como um dos principais objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. É mais uma alternativa para a captação de água nesta época de escassez. No primeiro semestre deste ano, o Distrito Federal esteve em alerta por diversas vezes devido à seca. Foi necessário adotar o sistema de racionamento de água para manter o nível dos reservatórios. Mas a estiagem não atingiu somente a área central do país. Diversas regiões já vêm sofrendo com a falta d'água. O sertão nordestino, por exemplo, tem mais de 600 cidades em sinal de alerta por causa da seca. Para criar alternativas de captação de água, uma medida provisória incluiu o aproveitamento da água da chuva como um dos principais objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Entre as soluções que podem ser adotadas estão a utilização de calhas nos telhados direcionando a água para um pequeno reservatório doméstico. Beatriz tem um sistema desse em casa e toma uma série de medidas para reutilizar e economizar água. Eu sempre me preocupei muito com a água porque o nosso organismo tem de 70% para mais de água. Se faltar água, acabou a vida. O Plano Nacional de Recursos Hídricos prevê a união entre governos, iniciativa privada e organizações sociais para definir ações de políticas públicas que melhorem a oferta de água em quantidade e qualidade. Segundo o superintendente da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, tudo deve ser muito bem gerenciado. Agora a legislação se atualiza. A legislação da Política Nacional de Recursos Hídricos é de 1997 e naquela época não se falava muito em reuso, em aproveitamento de águas e agora é isso até por força da dificuldade da disponibilidade hídrica ou da carência da escassez de água que nós temos passando pelo que nós temos passado aqui no Distrito Federal e de resto no Brasil e no mundo. E assim se tornou um tema mais do que incandente. O reuso da água foi incluído na política de recursos hídricos porque a água está cada vez mais escassa. Em conjunto com o Ministério das Cidades, a ANA tem desenvolvido um trabalho para identificação das possibilidades do reuso na indústria, nas residências, nas pequenas agriculturas e tudo isso será possível a partir de uma definição de legislação para que esse reuso seja possível de ser aplicado nos diversos segmentos da sociedade. Os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do FIES devem ficar atentos pois o prazo termina nesta segunda-feira, 20 de novembro. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. O Brasil deve enviar um contingente para a República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo. A declaração é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, após se reunir com o chefe do Departamento de Missões de Paz na ONU no Canadá. Jungmann participou de uma reunião ministerial de defesa das Nações Unidas para a manutenção da paz em Vancouver. O Brasil hoje tem, me orgulho de dizer isso, tem um grande prestígio internacional, inclusive nas Nações Unidas, fruto do seu desempenho que teve na Minustar, ou seja, no Haiti, onde nós fomos o Force Commander, ou seja, nós coordenamos todas as nações durante 13 anos, e também a nossa participação em outras missões de paz. Há exemplos da Unifil, que é a única missão marítima que a ONU tem, que está lá nas águas do Líbano, e que também o Force Commander, ou seja, na Al Capitane, a coordenação está a cargo da Marinha Brasileira. O Brasil, muito provavelmente, estará no próximo ano na República Centro-Africana. Ainda durante essa entrevista, que foi concedida já nos Estados Unidos, o ministro Raul Jungmann declarou também que é necessário uma iniciativa sul-americana de defesa para enfrentar o grave problema de segurança na região. O crime no Brasil e nos demais países, ele se transnacionalizou. Por exemplo, as grandes quadrilhas, o caso do PCC Paulista, do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, eles hoje não estão apenas no espaço nacional. Eles hoje, além de terem o controle do consumo e a distribuição de drogas no país, eles estão partindo para controlar a produção de drogas. Vocês sabem que o Brasil tem 10 países que são fronteiriços, dos quais 4 que são grandes produtores de drogas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!